149 anos da cidade de Itapecuru, rapaz, então nós temos que festejar, porque a difusora, ela vai, ela vai por aí, ela vai viajando por aí pelo Maranhão todo, então nós temos que festejar o amado interior do estado, é isso que nós queremos. E o Tiaguinho, de olhos abertos, tem microfone da mão, foi lá e conferiu. Confira você agora, vamos lá. Hora de cantar os parabéns e cortar o bolo de 149 anos de emancipação política da cidade de Itapecuru Mirim. Localizada a 112 quilômetros da capital, a cidade, com quase 70 mil habitantes, comemorou aniversário no dia 21 de julho. Ao som da banda da cidade itapecuruenses, comemoraram ao lado de autoridades municipais. Então hoje nós estamos comemorando os 149 anos, muita luta, de muitas vitórias, também de alguns deslizes, fracassos, mas nós estamos fazendo tudo para que possamos recuperar o tempo perdido. A banda, por si só, já é uma comemoração. Ela foi toda reestruturada e ganhou novos instrumentos, um símbolo dos investimentos na cultura local por parte da prefeitura. Eu estou bastante feliz com todos esses trabalhos realizados no nosso município. E como você bem frisou, a nossa escola de música foi reativada, que era um sonho antigo. Todo um instrumental totalmente novo, com essa juventude tocando novos instrumentos, que também é uma oportunidade de trabalho. A música é muito importante, influencia muito a nossa juventude. Até uma profissão também futuramente, e a gente fica bastante feliz com todo esse trabalho realizado no nosso município. Para o prefeito Miguel Lauan de Fonseca, dois anos de mandato foram cruciais para colocar as contas da prefeitura em dias, e ainda cuidar da cidade. Obras foram inauguradas e outras anunciadas para ainda este ano. Mesmo com dificuldades que o Brasil inteiro enfrenta, a cidade tem muito o que comemorar. Hoje é um dia muito importante para todos nós, para mim, para a população, e aqui nesse momento com o povo, com as pessoas, os amigos que estão aqui nos rodeando, e oferecendo esse bolo aqui para todos provarem da doçura que é a nossa terra, nosso Itapecuru. Os vereadores que dão suporte ao prefeito na Câmara Municipal, que também são as vozes da comunidade, participaram das comemorações de 149 anos da cidade. Mais um ano que o município cresce, progride, na administração do atual prefeito, doutor Miguel, que tem sido preocupado com a administração, tem sido extremamente responsável com a administração, e com isso, ao longo desses dois anos e meio, o município realmente se organizou e está realmente buscando o crescimento e o desenvolvimento. Eu acho que Itapecuru está de parabéns por estar realmente com o prefeito comprometido, responsável, e o nosso município ganha com isso.